No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a minha rotina matinal no intercâmbio que vocês tanto pediram, então vamos lá! Então já se inscreve no canal e enche esse vídeo do like pra pedir mais vídeos assim, tá bom? Quem me acompanha já sabe que estou fazendo intercâmbio em Sevilha, na Espanha, essa cidade linda pra estudar espanhol Então nada como compartilhar minha rotina pra escola E como todas as rotinas matinais a gente acorda cedo, né? Acordo todos os dias às 7 da manhã por aqui, aquela espreguiçada básica E a primeira coisa que faço antes de qualquer aplicativo, entro no Instagram, eu sou viciada e fico minutos lendo os comentários de vocês Gente, o que vocês comentam me abastece de uma certa forma e deixa meu dia muito mais feliz Então eu curto os comentários, respondo e bora levantar Gosto muito de ir na sacada que tem no meu quarto, dar uma olhada na cidade Sevilha é linda e nesse horário é bem quietinho, good vibes, amo E bora fazer as coisas clássicas da manhã que vocês já estão loucos de ver Chegou a hora do café da manhã, como na casa mesmo Essa é a Núria, minha host mother, ela prepara um café maravilhoso todos os dias E adoro conversar com ela todas as manhãs, é um amor, gente E essa é a Olga, amiga da Núria e sempre está tomando café da manhã junto Esse é o tigre, o cachorro da casa Ele tem um ano e é um fofo, meu companheiro Brinco muito com ele, enfim, muito amor Depois do café, volto pro quarto e arrumo a cama Bora fazer a maquiagem, né, amores? Bora ligar uma música pra animar o dia, então, né? A make faz só o que parece natural, mas que dura o dia inteiro, né? Afinal, depois a escola sempre faz um passeio, compras, gravar E acabam não voltando pra casa Então, bora ficar bonitinha, né, o dia inteiro Se quiserem, comentem aqui embaixo que eu faço um tutorial de make pra escola pra vocês E terminamos a make E aí, a gente termina de se arrumar, né? Coloca tênis, acessórios, passa um perfuminho pra ficar cheirosa Separa o meu material pra ir pra escola, livro, caderno, todas as minhas coisinhas Gente, só uma pausa aí nessa rotina, eu vou te dar o calma Já continua, vocês pediram muito pra eu postar um pouquinho no meu quarto, né? No Instagram e tudo mais, ó Vou mostrar ele um pouquinho pra vocês Essa é a cama É bem fofinho o meu quarto É aqui na casa de família que eu tô Ó, o espelho, o guarda-roupa Aqui Minhas mãos, minhas coisinhas aqui, ó Mas o meu quarto basicamente é esse, gente Sim, eu tô amando ficar aqui Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês Peraí Antes de mostrar pra vocês A sacada Peraí que eu deixo tudo mal no meu caminho Ó Que eu já tinha filmado o vlog pra vocês E aqui é a sacada, gente Enfim Massa, né? Legal, né? Então, eu vou te ver aí essa noite de noite não É que bonitinho Você é muito bonitinho Você é tão fofinho E tão forte Dá vontade Não me ame Dá vontade Enfim Vou pra escola E chego na Clique É a escola onde eu estou estudando espanhol E tem o programa de intercâmbio Eu amo aqui Eles têm vários cursos Várias atividades incríveis Enfim, vou deixar todas as redes sociais deles Pra vocês seguirem E darem uma olhada Vale muito a pena Aqui fiz muitos amigos Do mundo todo E recebe estudantes de todas as cidades, gente Amei E bora entrar na sala de aula, né? Enfim, meus amores Essa é a minha rotina matinal Espero que vocês tenham gostado Então é isso, pessoal Espero de coração mesmo Que vocês tenham gostado desse vídeo Eu amo gravar vídeos de rotina Pra vocês E, gente, se vocês tiverem muitos e muitos likes Na semana que eu já trago mais vídeos de rotina Eu quero muito voltar a fazer vídeos desse tipo Porque eu sei que vocês amam E, gente, eu devo todo esse sonho que eu tô vivendo Todas as sessões a vocês Então eu sempre vou me esforçar Pra fazer o melhor pra vocês Eu me dediquei muito nesse vídeo Mas pra preparar algo com muito carinho E eu espero que vocês reconheçam E sintam tudo que eu quero transmitir Então, um beijo Se inscrevam no canal Porque vem muita novidade por aí No Instagram, por assim, eu Que é por lá Que vocês acompanham todo o meu dia a dia E é todo o meu intercâmbio Eu posto várias fotos bonitinhas E, então é isso Agora eu vou aproveitar esse lugar mara Mil beijos pra vocês E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau